Música Quando me sinto sorte faço mais presente Iêêêêê! O que dizer desde lá é nessa mina tão fanática por Santana Bom, eu conheço ela há pouco tempo, mas eu já considero parte É, eu conheço desde o primeiro dia que eu a conheci Já parecia que eu conhecia ela há muito, muito, muito tempo antes Ou depois Tanto faz. Ela é tudo que uma amiga queria ter. Ela é companheira, ela é inteligente, também me ajuda nas filas da escola, sabe? Mas não pode dizer não. Vamos lá. Diferente de Micaela, eu conheci a Edline desde a quinta série. E ela sempre foi aquela pessoa quieta, aquela pessoa na dela. Mas uma pessoa que você sabe que pode confiar, que pode contar com ela. Quer dizer uma amiga, uma irmã e pode contar comigo, por que você quiser. Parabéns! Oi! Como hoje você está no Invaçalha, eu quero te desejar parabéns. Que Deus te abençoe, te dê muito saúde. Que é muito bom na sua vida. Amém, né? É isso aí. E que, sei lá, eu me lembro também, eu sempre quis que a gente brincava bastante. Só que a gente separou um pouco, mas... A gente é muito bem. Bom, é o tempo que a gente ficava discutindo sobre infana, que a gente ficava brigando sobre alguma satana, sobre justiça, então... O que importa é que o tempo que a gente passou foi bom e o tempo perdido. O que eu queria te agradecer, vamos dizer que você é muito importante na vida da gente. E que Deus abençoe você e que toda a felicidade do mundo foi visível aqui. É... Enfim, parabéns! É, tudo bem bom. Que Deus abençoe, eu te dê muita saúde, muitos anos de vida. Eu já falei isso. Porque eu falei isso no começo também. Muitos e muitos anos de vida e que você não cresça mais, porque você é maior que eu. Bom, eu sou que eu. Tchau! Beijo! Beijo! Não somos gêmeas, e sim, eu sou a mais velha pelo que pareça! Bom, minha relação com a Ediliane é muito boa. E tipo, nós conhecemos no curso de inglês, só que tivemos que... tive que sair casa do colégio e minha irmã cedeu. Quando conheci a Ediliane, tipo, eu e ela tímidas... Ela ficou sozinha e, tipo, como eu sou muito tímida, ela puxou conversa comigo, aí depois nós temos conversas, assim, ela me imaginava. Falando sobre o curso também, sobre as atividades que eram nossos assuntos. Ela me ajudava muito também no curso, tipo, muito top. A Edline é uma ótima pessoa, tem palavras pra definir a Edline. E, tipo, uma coisa que eu achei muito legal dela, que eu me surpreendi, foi a loucura dela pro coxá de Monsantona. E eu, tipo, cara, tô completa. Aí eu não acredito. Aí, no postar, toquei uma música lá, legal de Monsantona, e ela tomei coisas doidas. As duas doidas cantando no curso de inglês, em português. É. E eu, assim, quando eu entrei, eu já conheci o Joyce, né? Aí, tipo, meu Deus, Joyce 2. Aí eu, tipo, não, gente, para que tá feio, senhora Danna. Aí ela, porque só era eu e ela, de meninas no curso, e o resto também era de curso. Aí ela começou a falar sobre o curso, foi ensaradinho, e depois, 15 anos de Edline. Nossa. Pra mim foi... Aí foi muito fácil, assim. Tipo, pra mim foi uma surpresa. Danna chegou em casa e dizendo que ela ia ser deputante na festa de 15 anos. Aí eu, tipo, cara, muito legal. E daqui a pouco ela me conta que você tinha me chamado também. Cara, eu dei um pulo de alegria. Eu fui correndo em casa todinha. Mãe, daqui a pouco alguém me chamou pra alguma coisa, assim. Mal conheço ela, mas, tipo, eu já me considerava tanto a ponto de chamar a minha pessoa como debutante. Eu fiquei muito feliz mesmo. Bom, enfim. Desejo toda sorte pra você Danna. Você é uma menina excelente, estudiosa, dedicada. Continue assim, tá? Claro. Você é uma ótima pessoa. E que essa amizade evolui mais e continue por vários, vários anos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Se chegaram Parabéns A gente vai fazer só Quando a gente estava com a gente O que a gente teve O que a gente teve A gente teve muito O que a gente teve O que a gente teve Dejarem a gente teve muito A gente teve muito O que a gente teve O que a gente teve Esse dia A gente teve que estar Loa da razão Bom, Ed, eu queria te desejar um feliz aniversário, queria agradecer por você deixar eu participar desse momento tão especial, e eu quero que sua festa seja incrível, que seja tudo de bom, tudo dê certo, e feliz aniversário, você é uma menina muito simpática, muito linda, muito legal, e eu gosto muito de você, claramente. Oi, Ed, eu não te conheço muito bem, mas o pouco que a gente falou, eu devo perceber que você está muito legal, e obrigado, né, por fazer, deixar eu fazer parte desse momento tão especial pra você, e um feliz aniversário, que Deus abençoe você, e que essa festa seja a dos seus sonhos. Oi, Ed, parabéns, quero que Deus te dê no mundo sempre, a gente se conhece muito sempre, pelo que você gosta é Luan, 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 se eu pudesse eu trazia Luan pra vocês, mas você é uma pessoa muito boa, muito simpática, e muito linda, e muito linda, que adoro, beijos, feliz aniversário, tchau. 16. Música Preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Eu preciso Eu preciso Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E me enxergo a gente Oi Adly Oi Adly Oi Adly Oi Adly Oi Adly Aqui é a sua mãe Que me ama Que me ama muito Você sabe que eu faço tudo com você Quando você está no seu mal cor Eu faço tudo pra lhe agradar Faço você sorrir Faço costinha Eu acho que eu sou a pessoa que mais te ama nessa vida Foi um presente que Deus me deu E eu sei que vai continuar comigo Por muito, muito exame Te amo meu amor É Adly Você é tudo pra mim Você soubesse o amor que eu sinto por você Que foi Deus que me deu você Você ia agradecer pro resto da sua vida A mãe que você tem Deixa de fazer as coisas pra mim mesmo Pra fazer pra você Você sabe disso Te amo meu amor Nunca se esqueça disso Nunca se esqueça disso Isso é tudo pra mim Beijo Muitos beijos Beijo, beijo, beijo Muito pra você Viu? Que esse dia seja o melhor dia da sua vida E você lembre sempre Mesmo um dia eu partindo Deus, Deus Me guardando Mas você vai lembrar Que teve uma mãe Que fazia tudo por você Que lhe ama muito Te amo meu amor Muito beijo Viu? Da sua mãe De todos Todas da minha família Que eu sei que lhe ama Você é uma princesa Pra mim Você é a princesa Que Deus mandou pra mim Te amo meu amor Te amo Que ele vai Olha pra cá Que o teu amor é grande pra mim Em questão de segundos Voa um novo mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação Te veio o sol, te veio o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade No meteoros da paixão Explosou de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar A gente não precisa Tá colado Elaine, você é uma pessoa Muito especial Pra mim Toda a família Lhe adoro muito Lhe amo Desejo um feliz aniversário Que você seja bem feliz Que Deus lhe abençoe ricamente A paz e o Espírito Santo de Deus Esteja em todo o seu viver Eu creio Eu creio em Deus Espero que você seja feliz Desejo tudo de bom Que tenha um feliz aniversário E que você é tudo pra mim A pessoa que mais eu amo Na vida Nós todos te amamos Fica com Deus Que Deus lhe abençoe ricamente Um beijo Um abraço Da sua avó Iracy Eu te amo De todo o meu coração Minha tia Eu te amo o Hilary Te amo o camarão O que dizeram o Hilary Essa menina tão É Essa menina tão Ah Essa menina tão fanática Eu conheço há pouco tempo Minha irmã sim já considero fácil Assim que eu te conheci Eu pensei que Pior que escrevi Eu não sei o que eu vou fazer Eles estão maior que eu Boa sorte Três Por que elas estão vendo? Elas vão copiar É Só Três 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 Não, agora está gravando Não, estou testando Calma, calma, calma 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 Eu vi que você já passou Eu vi que você já passou Não, não Não, não Não Estão gravando Não Não Que isso? Oi, Ed É Quero te desejar Quero te desejar Quero te dizer Eu vi que você já passou 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 Obrigado.